Novinha da quebrada, novinha da favela Ô Daniela, nova puta da favela Ô Daniela, nova puta da favela Chama as putiane pra fumar uma vela Chama as putiane pra fumar uma vela Ô Daniela, ô Rafaela Ô Daniela, vai senta, vai senta Vai senta, é pros favela Ô Daniela, ô Rafaela Ô Daniela, vai senta, é pros favela Ô Daniela, tu não fez nada Chama a Rafaela, nova puta da quebrada Ô Daniela, tu não fez nada Chama a Rafaela, nova puta da quebrada Pode esplanar, novinha, tu é safada Cola no ele pra as putinha da quebrada Cola no ele pra as putinha da quebrada Não subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro, vai doer Novinha da quebrada, novinha da favela Ô Daniela, nova puta da favela Ô Daniela, nova puta da favela Chama as putiane pra fumar uma vela Chama as putiane pra fumar uma vela Ô Daniela, ô Rafaela Ô Daniela, vai senta, vai senta, é pros favela Ô Daniela, ô Rafaela Ô Daniela, vai senta, é pros favela Ô Daniela, tu não fez nada Chama a Rafaela, nova puta da quebrada Chama a Rafaela, nova puta da quebrada Chama a Rafaela, nova puta da quebrada Pode esplanar, novinha, tu é safada Cola no ele pra as putinha da quebrada Cola no ele pra as putinha da quebrada Não subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro, vai doer No, não subestima o DJ Nenê não tem Não subestima o DJ Nenê não tem